Música Olá pessoal, eu sou o Kaique Novaes da Intermeso Hoje eu estou aqui para falar para vocês do novo lançamento da Tokai, o órgão MD7 Um modelo que surgiu para substituir os antigos modelos TK100 e MD10 Que veio com o seu principal diferencial, as barras de drawbars Que é o diferencial no momento da registração, que dá aquela diferença no som Vamos ver um pouquinho do que ele tem? O principal diferencial do MD7 são as suas barras do tipo drawbar Que permite com que a gente crie o nosso próprio som De acordo com o nosso gosto Então eu vou mostrar aqui um pouquinho do som Música Tem os nossos efeitos para temperar o nosso som Música A gente consegue oitavar Música Música O MD7 possui 12 memórias Sendo que é dividido em dois bancos Aqui nessa seção Possui ritmos, para quem toca popular E também possui acompanhamento automático Controle individual Tempo Além disso, para o teclado superior, inferior e pedaleira Ele possui 11 sons de preset 11 sons prontos, né? Vou mostrar os mais usados Por exemplo, o pipe organ Clarinete Clarinete O MD7 nasceu Para substituir os modelos TK100 e MD10 O seu principal diferencial são as barras drawbar Que oferecem um som de órgão de qualidade Que nós podemos criar de acordo com o nosso gosto Ele veio com um novo móvel Nessa nova cor, né? Uma cor exclusiva que a Tokai desenvolveu para os novos modelos Pedaleira de 13 notas Ele está mais potente E a qualidade de som está melhor Vale a pena conferir Esse foi mais um review Se você gostou, se inscreve no canal Deixe seu comentário E deixe a sua curtida E vem para a Intermesmo Que a música aqui nunca para